E fala aí galera, beleza, beleza, o Wale aqui na área, seguinte tarefas, pesadelos e temos que causar dano durante a lua, tá? Bom, a lua vai aparecer na tempestade 5, tá rapaziada, tempestade 5, então ali está a lua de sangue, é meio que como se fosse um eclipse, beleza? E o céu vai ficar todo assim mano, com aurora boreal, ó, bem lindo mesmo, e tudo que você tem que fazer agora é causar dano, tá? Então assim, nas 5 primeiras tempestades, você vai luteando aí, se mantém vivo, tá? Pelo menos pra mim aqui ó, apareceu na tempestade 5 de 12, então ali está a lua zona, linda, cadê ela maravilhosa? Olha lá, grandona lá, vermelhona, e agora você vai ter que causar dano, tá? Bom, você pode tentar causar danos aqui nessas áreas aqui assim, tá? Que tem bastante soldadinhos lá, bastante botes, só que como aqui basicamente estamos já num círculo mais fechado, eu vou dar um pequeno rolê por aqui ó, lá na frente já está tendo um tiro, né? Então eu vou só causar um pouquinho de dano, tem que ser 200 de dano, tá? Tem que ser 200, só que eu vou causar só um pouquinho aqui pra vocês verem que tem que ser nessa lua, tá? Tem um broder aqui ó, toma ali Tem uma robótica, já apareceu outro ali também Toma ali Toma ali, morre filho Morre Ah, nossa senhora, e eu consegui aqui rapaziada, nossa, e outro me matou É o Fortnite Então basicamente é isso, tá? Pra concluir, a missão tem que ser a partir da quinta tempestade e tem que esperar aparecer a lua, beleza? Assim que aparecer, você vai concluir a sua tarefinha aqui ó Marotinha, beleza? Então, tarefinha concluída, ela não aparece mais aqui porque eu concluí ela, beleza? Então é simples e fácil, é só você ter paciência aí, lutear nas 5 primeiras tempestades E GG ó, se fiz esse vídeo te ajudou, me ajude com o seu like, sua inscrição e use o meu código de apoiador O Ali, tracinho gameplay, o código tá aí fixado pra vocês no chat, beleza? Então é isso, falou, valeu, até a próxima, tchau, fui!